Bem-vindo de volta, vamos pra mais um vídeo aqui no Keydrop Hoje eu decidi que eu vou fazer uma coisa diferente do que geralmente eu faço Vou colar aqui nas batalhas de caixas E vou procurar batalhas que as pessoas estão criando aqui Vou entrar nessas batalhas e tentar fazer um profit Tentar ganhar algumas skins aqui em vez de criar as batalhas eu mesmo Vamos começar com essa, nossa já meio cara a primeira batalha, meio desempila Mas vamos tentar já acabar com esse nosso inimigo aqui, meu amigo Vamos lá, primeira caixa, R$66,00 a M4 Essa é a caixa de R$200,00 do evento dos planetas Vamos tentar pegar uma Alpazimov ou uma Skin Printstream aqui Nossa, ele pegou uma Decimeter de 240 pila Começou bem ele, começou bem, mano Mais três caixinhas, vamos lá, poucas caixas, hein, meio que direto ao ponto Nessa M4 Player 2, nossa, as duas foram idênticas Eu podia ter pegado uma Factory New, não veio Ele tá com uma vantagem Quanto vale essa minha M4? R$140,00, ele pegou uma Alp muito boa Meu Deus, na última caixa, será que a gente vira isso? Não, perdi essa Pruncinha aí, acabou comigo Achei que eu ia começar bem, ganhando a primeira batalha Mas o cara já ripou a gente já, velho Temos uma batalha aqui com a mesma caixa, só que uma quantidade maior Oito caixas Vamos recuperar esse prejuízo da primeira, velho Se eu perder, já vou ficar maluco, velho, na moral Vamos lá, caixinha de R$200,00, não me decepcione Começamos mal demais Como que ele já pegou uma Player 2 de R$600,00, velho? Se eu perder essa batalha, eu nunca mais vou abrir essa caixa Juro, mano, juro Se eu perder essa batalha, vocês não vão ver mais eu abrindo essa caixinha spread Olha aí, só o Hyper Beast Que sorte que esse cara tá, mano Beleza, dropei um Hyper Beast igual a dele Achei que a dele ia ser um float pior que a minha Bora, bora, reage, reage Nossa, velho Não veio nada de bom ainda Meu amigo, aqui acabou O que que é isso, velho? R$340,00 só o Hyper Beast Skins iguais, só que a minha tem um float pior Meu Deus, perdi a batalha Já era Eu não acredito que eu dropei uma bateria Mano do céu Como que eu dropei esse bateralho aqui? Não tô acreditando Eu não estou acreditando no drop que eu acabei de fazer Estão de volta Mano Eu falei que eu nunca mais ia abrir essa caixa Se eu perder essa batalha, eu nunca mais vou abrir essa caixa Se eu perdesse Vou vender tudo Não vou nem ficar com essas skins aqui pra não fazer upgrade e perder Porque upgrade Ultimamente eu tenho um azar pra fazer upgrade, meu amigo Que tá triste Vamos achar Eu quero uma batalha Tem um monte de caixa Vamos achar uma aqui Mas na moral Que que foi isso? Que que foi isso que acabou de acontecer? Ah, inclusive, galera Fica a dica Você pode entrar aqui nessas batalhas grátis Tá vendo esses tickets aqui? Tem batalhas grátis no K-Drop Você acumula esses tickets ao depositar Eu quero achar uma batalha que tem uma grande quantidade de caixas Vamos achar uma boa aqui Ou vamos criar uma e esperar alguém entrar É que eu quero ver caixas novas, tá ligado? Chega dessa caixa spread aí Que toda vez eu fico nervoso abrindo ela Aqui, achei 14 caixas, velho 14 caixas Aí a emoção é diferente, tá ligado? É outra emoção abrir 14 caixas Você abre duas caixas, abre cinco caixas Ah, não dá aquela mesma emoção O negócio é ir construir Nossa, o Podfire 537 reais E essa caixa não é muito cara Eu esqueci quanto que ela custa Mas ela não é muito cara Pois eu vejo preso essa caixa Assim que a gente terminar de ganhar essa batalha dele As duas últimas caixas Eu acho que elas são mais caras Ó, essa fama é boa Mas tá tudo tranquilo Vantagem aqui de 500 reais Essa deagle dele não vale nada Beleza Mano, essa caixa aí que a gente tá abrindo Ela é bem barata Pra ter dropado uma skin de 500 conto, hein? Só tá vindo skins de 10 reais em média E eu comecei com uma AWP de 500 O cara deve ter caído pra trás Na hora que eu dropei essa AWP Vamos que vamos Ele tá com 100 A gente tá com 580 Ó, essa AWPzinha é boa 48 pila Gostei dessa caixa ínfera, hein, velho? E galera, lembrando pra vocês Que tá rolando alguns sorteios aqui no Keydrop Você depositando um mínimo de 10 pila Com o código login Você pode participar dos sorteios Tá rolando nove facas Tá rolando uma AWP as imov No final do mês Vai ter outro sorteio de nove facas E outro sorteio de AWP as imov Então fiquem espertos aí Que em breve eu solto eles pra vocês Por enquanto é uma vantagem tranquila Agora chegamos na caixa um pouquinho mais cara Que essa caixa é a Gloom Tudo sob controle Não é tão mais cara assim Eu acho essa caixa E a caixa Traces Eu não faço a menor ideia do valor dela Mas esse MP9 dele não vai valer uma fortuna Ganhamos mais uma batalha Nossa, 886, beleza E até a próxima Eu gostei de 250 na batalha e levei 800 pila. A caixa que deu bom foi essa ínfera, mano. Caixa de 20 reais, dropou a AWP de 500. Caixa braba, hein, velho? Ó, o cara que eu repei, mano, ele tá criando outra batalha. Não deu tempo nem de ouvir. Repei ele e ele tá tentando recuperar. Ó, mais uma batalha aqui com uma grande quantidade de caixas. Essa última caixa eu nunca nem abri. Mas essa Traces a gente tava abrindo a última batalha. É legal abrir várias vezes a mesma caixa. Que pode acontecer aquilo ali que rolou, né? Dropar, tipo assim, uma das skins mais raras de cair dentro da caixa. Se abrir uma vez só, a sua chance é muito baixa de dropar uma skin muito boa. Começamos bem parelho. Essa caixa não é muito cara. É uma caixa mais baratinha. Ao mesmo tempo, a gente tá acumulando os pontos aqui, os planetas do evento. Que é bom, depois eu posso gastar eles aí. E vamos ver o que a gente consegue pegar. Scoutzinha vale, nossa, 80 centavos. Achei que valia bem mais. Por ser a ABS, né? Mas floatzinho baixo. Opa, passou faca? Pode cair faca, mano. Pode cair faca nessa caixa. Por enquanto eu tô vencendo, mas assim, ninguém dropou nada muito caro ainda, né? Vamos torcer pra cair algo bom, pelo menos nessa última caixa ali, nomination. Não sei nem quanto que ela vale. Mas eu tô aqui pra conhecer umas caixas novas hoje nessas batalhas dos players que estão aqui jogando e criando, né? Senão eu fico sempre na mesma caixa e acabo enjoando depois de um tempo, velho. Ó, essa SG aí que ele dropou acabou comigo, velho. 11 reais. Bora, fi. Bora, fi. Reage. Tava na esperança de vir alguma coisa muito insana. Nossa, essa P90 aí já era. Perdi. A não ser que agora nessa última caixa eu drope alguma coisa muito boa, eu já perdi, já. Vamos ver. Nomination. Emperor. Quanto vale? Levamos. Que delícia. Essa era uma caixa que eu não tava ligado, não, mano. Caixa de 5 reais e eu dropei essa Emperor. Pô, que sorte. Mano, achei essa batalha aqui que tem dois caras, duas caixas. Vamos direto ao ponto. Vamos rapelar eles? Vamos ver se a gente rapela. Nossa, três Glock igual. Que decepção. E a Glock da esquerda veio Factory New. Vamos pegar melhor skin, vai. Olha o Guizinho. De novo, duas skins iguais. Perder mais uma batalha. Ó, mano, gosto de batalha assim, velho. Um monte de caixa diferente. O cara saiu clicando em tudo, bateu a cabeça no teclado e deu essa batalha aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer. Eu acho que começa pelas mais baratas e termina pelas mais caras, talvez. Eu sei que aquela nomination ali custa 5 reais. Muertos? Vixe, 26 pila essa pedra 50. Acho que eu perdi já, velho. Aqui só se a gente dropar uma coisa muito boa. Ô, tamo voltando. 20 reais de diferença, praticamente. Bora. P90 vale uma boa grana. Não, não vale não. Achei que valia mais. Ah, velho. Aquela caixa ali da carta, talvez eu recupere. Talvez. Vamos ver. Aquela caixa ali já me deu sorte uma vez. Pode ser que me dê sorte de novo. É a próxima. Bora. Bora. Batalha mais confusa da minha vida. Nunca vi essas caixas antes. Ah, velho. Que que é essa Mac 10 aí? Mac 10 centavos? É isso, né? Ih, passou uma diga o pincinho. Nossa. Se caísse. Se caísse. Bom, galera. É isso aí, mano. A gente viu umas caixas novas. A galera criando aí umas batalhas interessantes e tals, né? Eu queria terminar, mano, com uma batalha de uma caixa igual várias e várias vezes. Eu acho que, pra mim, isso é o mais divertido. Você abrir a mesma caixa 10, 12, 15 vezes. Eu acho que é legal. Porque daí você tenta pegar o drop mais caro daquela caixa e dá uma emoção se cair uma coisa muito insana, tá ligado? Independente do que acontecer aqui, acho que tá bom com esse lucro que eu fiz aí, mano. Eu fui de 8.500 pra 15.500 por causa daquela butterfly insana que a gente conseguiu dropar. Que, na moral, alegrou meu dia demais, velho. Até agora, eu tô perdendo. Mas vamos ver se essa caixa dropa alguma coisa boa no meio do caminho aí. Vamos ver, velho. Ó, tô chegando. Na verdade, passei. Essa magzinha aí fez eu passar na frente dele. Vamos dropar mais um Skimbo. Nossa, ele dropou esse M4 de 120 pila, velho. Essa caixinha não vale nada. A caixinha é a mais barata que tem, velho. Não acredito que ele conseguiu esse drop. Tá de sacanagem com a minha cara. Três caixas pra eu tentar vencer isso. Vamos? É, galera. Depois desse drop que o cara falou, sem condições. E aquilo que eu falei, às vezes é legal você abrir a mesma caixa várias e várias vezes. E daí pode cair uma skin muito boa no meio do caminho, né? Consegui formar uns pontinhos aqui do evento. Vou criar uma skinzinha aqui. Um real. Vou ver se eu pego ela. Duas skins que estão esquecidas aqui no meu inventário. Faço um upgrade. Será que a gente consegue um upgrade pra uma skin de 1%, velho? Seria massa 1%, hein? 2% pode ser, vai. 2%. 3%. 3%. Tá na tela? É muito difícil, muito difícil. Até a próxima, galera. Um abraço. Falou!